Esse já é o sexto acampamento de carnaval para jovens aqui da paróquia, né? E é um momento assim de levar os jovens para um momento de oração, um momento de encontro pessoal com Deus, aproveitando esse feriado de carnaval, né? Então a gente tem a oportunidade de ter alguns dias mais com o pessoal disponível, né? Alguns comércios vão fechar, algumas pessoas não vão estar trabalhando, então para nós fica mais viável fazer nessa data. E como que vai funcionar esse encontro aqui no nosso município? Então, esse encontro já está com as inscrições encerradas, né? Nós preenchemos aí 70, 70 e pouquinhas inscrições para jovens de 15 a 20 anos, com algumas exceções. E será um momento assim de oração, de brincadeiras, de desafios dinâmicas, né? Então todos aqueles que vão participar lá vão viver momentos muito bons. Seria de fato um momento em que o jovem sairia aqui do carnaval da cidade e teria esse encontro pessoal, esse que é o intuito da igreja com esse encontro? É, o carnaval é uma festa pagã, né? Quer dizer que ele não é uma festa cristã. Então, para que aqueles que são cristãos não fiquem em meio a estes festejos pagãos, que trazem outras realidades e não as realidades cristãs, a igreja católica está disponibilizando aí este momento de oração e encontro para estes jovens. E por que é tão importante trabalhar com os jovens, padre? O que a igreja traz aí para esses encontros, esses momentos com a juventude aqui no nosso município? É, o Papa João Paulo II chamou a juventude para ser uma juventude santa, né? Nosso Senhor pediu para que os jovens tenham esta coragem, esta força de buscar viver a santidade. Se você quer ser feliz, você tem que buscar a santidade, não tem outro caminho para encontrar a felicidade. É a santidade. Então, este chamado dos jovens para que já nesta idade que eles estão aí com a personalidade quase formada, eles possam viver esse encontro pessoal com Cristo. Bom, as inscrições estão encerradas. Para aqueles jovens que já estão inscritos, qual que é a mensagem que o padre deixa para que eles possam aproveitar esse encontro bem? Você que já está com a sua inscrição feita, já está se preparando, coração aberto para encontrar Jesus. Coração disposto a viver os três melhores dias da sua vida e você pode ter certeza que serão os três melhores dias da sua vida.